E um frentista de um posto de combustíveis que fica na BR-153 em Rio Preto foi preso em flagrante por tráfico de drogas hoje de madrugada. As imagens cedidas pela polícia militar mostram a droga apreendida. No total foram 15 quilos de maconha. Segundo informações da polícia, uma denúncia anônima avisou que o funcionário de 22 anos estaria vendendo droga no local. Ele foi flagrado com o material na mochila quando chegava de moto ao posto de combustíveis. Ele confessou que pegou o entorpecente em um trevo da rodovia e receberia dinheiro para entregar para outra pessoa. Ele foi apresentado no plantão policial de Rio Preto. Outros dois colaboradores do posto de combustíveis foram ouvidos. O caso vai ser investigado pela polícia civil.